Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal do Carvalho Suculentas, eu venho mostrar para vocês hoje a floricultura de flor. Continuando o vídeo de ontem, eu peço que vocês relevem os ruídos externos, porque tem cachoeira, tem chuva, tem carro passando, tem de tudo, né? Então eu peço que vocês relevem os ruídos. Olhem só para vocês verem esses móveis de madeira, feito de madeira de demolição. Está super meu amor, o lavar caiu de novo. Olhem esse lavabo para vocês verem, os azulejos da parede, as tempestades. Olhem esse lavabo para vocês verem, que maravilha, um show. Aqui a sessão de Haworthy e muitas variedades, são muitas, são muitas, são muito iguais. É uma mais linda que a outra, muito acessível, que é pelo menos no meu conhecimento, dessas Haworthy, Haworthyopsis, Aloys, elas são maravilhosas. Gente, eu voltei encantada com essas Haworthy, tem as Gastéries também, os Lítopsis, eu não sei se eu mostrei os Lítopsis, mas estão maravilhosos. Olha essas Gastéries, Gastéria eu tenho. Eu estou tentando passar mais devagar possível. Tem dessa aqui, gente, mas é verde escuro, cresce muito. Olha essa, essa clarinha aqui. Esse aqui é o alói breve folha clara. Olha esse, que lindo. Haworthyatenuata alba. Haworthyatenuata alba. Que coisa mais bonita. Meu Deus, estou encantada. Gente, aqui são as Gibifloras, ó. Gibifloras, muitas conhecidas nossas. Olha essa aqui que linda, a Virgem Olímpica, um parâmetro. Isso, está maravilhosa. 90 reais. Olha essa. Cada Gibiflor é mais linda do que a outra. Um sonho. Um sonho. Isso aqui é uma lana rusa. É uma lana rusa. É uma lana rusa. Gente, apreciem, porque não dá para falar muito. Eu já falo baixo. E assim, com muita coisa do lado, muito barulho na avenida, não tem jeito de gravar. Olha só. R$ 7,00. Olha as rolhas, gente. Olha essa rola aqui. Coisa linda. Peravelmente bacana. Maravilhosa. Floreia essa rola. Veja como deiou aqui. Bem, passar demais. Essa rola aqui, deixamos parapladas. Aqui... Só plantas lindas, maravilhosas, tudo muito lindo. Aqui tem umas lindas também, de polônia. Aqui é velha alba-lorra, alba-lorra, nossa essas alba-lorras vão ficar lindas lá em casa. Alba-lorra, deixa eu pegar mais aqui. Ah, é essa aqui, ó. Shunlock, diferente, né, para compor as vases lá de casa que está sozinha. Essa aqui é uma anorana, mina rubra, essa é uma mina rubra. Vejo todas as minhas minas rubras. Vou levar essa aqui que é diferente, ó. Para sanguíno. Sanguíno. Olha só isso, tá lindo. Xandular, só de um xandular, minúsculo, maravilhoso. Mais um pedacinho para vocês, de algumas mudinhas. E depois eu venho com o resto do vídeo. Outro dia, próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.